Olá, estudantes de robótica do Rio de Janeiro venceram o Prêmio Global Innovation nos Estados Unidos com um projeto para mulheres. Eles desenvolveram um coletor menstrual espacial para ser usado por astronautas, que recebeu até elogios da NASA. O objeto evita que o sangue se espalhe pela aeronave por causa da gravidade. A Amazon vai capacitar profissionais do Senai em áreas de tecnologia em nuvem. No primeiro ano de trabalho, mais de 3 mil pessoas vão ser capacitadas em áreas como aprendizado de máquina, inteligência artificial e internet das coisas. Tudo isso aí é para atender a demanda do mercado de trabalho por mão de obra qualificada em tecnologias. O medo do desemprego aumentou e a satisfação com a vida diminuiu, segundo uma pesquisa da CNI. Os brasileiros estão frustrados com o mercado de trabalho, na avaliação do gerente de política econômica da CNI, Flávio Castelo Branco. Saiba mais na agência CNI de Notícias.